Olá, eu me chamo Letícia Cis Vieira de Azevedo Caputo. Eu sou voluntária do Laboratório de Fitoquímica e Farmacognosia da Universidade Federal do Amapá sob orientação e coordenação da professora doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida. Este proposto trabalho tem como tema a análise fitoquímica do extrato hidroalcoólico das folhas de ricórnia cracipes. A ricórnia cracipes é conhecida popularmente como água-pé, pertence à família Ponta de Ariáceo. Ela é uma macrófita aquática nativa do Brasil, possui grandes raízes e é encontrada em rios da região norte, principalmente do Amapá. Suas folhas são verdes, inteiras, arredondadas, levemente circulares ou amplamente elípticas, com mais ou menos 15 centímetros de largura. Ela possui flores roxas e raízes grandes que ficam submersas. A ação antifúndica e anti-inflamatória foi descrita pela população ribeirinha. Esse presente trabalho teve como objetivo analisar a parte das folhas da ricórnia cracipes, visando a busca de metabólicos secundários e seus respectivos potenciais. A coleta foi feita em um local conhecido como Logoa dos Índios, no estado do Amapá, na cidade de Santana. Essa coleta foi feita com a ajuda de alguns moradores locais, pois como se trata de uma planta aquática, ela estava muito longe da margem, que dificultou sua coleta. A obtenção do extrato hidroalcoólico, feito com extração a quente sobre refluxo, teve seu preparo, secagem do material vegetal em estufa a 30 graus Celsius e obtenção do extrato bruto hidroalcoólico, conforme previsto pela farmacopéia brasileira. A prospecção fitoquímica foi utilizada a metodologia proposta por Matos. Após a coleta do material vegetal, ele foi armazenado e levado para a Universidade Federal do Amapá, no laboratório de fitoquímica e farmacognosia, onde secou por uma semana em temperatura ambiente. Após esse processo, foi levado em estufa, onde secou por mais algumas horas, na temperatura de 30 graus Celsius. Já em ambiente alcoólico, o material vegetal foi levado para a extração a quente sobre refluxo, onde foi obtido 376 gramas de extrato. A prospecção fitoquímica foi utilizada a metodologia proposta por Matos, Sendo assim, foram encontrados algumas classes de metabólicos, sendo essas classes a saponina, catequinas, azulenos, ácidos orgânicos, açúcares redutores, assim como fenóis e toninos. Já polissacarídeos, proteínas e aminoácidos e flavonoides não foram encontrados no extrato. Continuando os resultados da prospecção fitoquímica, algumas classes de metabólicos também foram encontradas, sendo elas purinas, esteroides e triterpenoides, e depisídeos e depisidonas. Conforme a tabela, as outras classes de metabólicos não foram encontradas no extrato. A população relatou a utilização das folhas de eicórnia-cracipes em feridas. Isso se dá à presença de taninos, que é muito importante no processo de curas de feridas, queimaduras e inflamações, pois os taninos auxiliam formando uma camada protetora. Diversos vegetais apresentam ácidos orgânicos, como também foi encontrado no extrato de eicórnia-cracipes, o que oferece um sabor ácido e propriedades farmacêuticas características, como ação refrescante e laxativa. Como conclusão desse trabalho, foi observado que os resultados obtidos no extrato de eicórnia-cracipes evidenciam o potencial da água-pé como uma planta medicinal, em vista de possuir grupo de metabólicos secundários que possuem ações biológicas e também farmacológicas diversas, sendo assim de amplo interesse para a indústria farmacêutica. Então, encerro por aqui a breve apresentação do meu trabalho, me colocando à disposição caso tenha surgido algum tipo de dúvida. E, mais uma vez, muito obrigada!